Eu moro em parede e meia Assim que ela ouça Estou parqueirando ela Num motel beira de estrada Agora eu vou levá-la Pra ser pelada Ela me beija e me abraça Aperta a morte dela e amassa Suspira, treme, geme e chora Ela me rosca, diz que me ama Nós já quebramos dezoito camas Nossa, não vou levar essa miúva Pra muito longe daqui Tudo só tá Tá do jeito que eu queria Da sorte eu não reclamo Não vou esquentar cabeça Que passe meses e anos Vi uma cor do febril Desbendo e bronzeado Sua beleza corporal me faz Ficar excitado Ela me beija e me abraça Aperta a morte dela e amassa Suspira, treme, geme e chora Ela me rosca, diz que me ama Nós já quebramos dezoito camas Soltão De�era Deu Deu Aperta a morte dela ou Aperta a morte dela e amassa Tstou Deu Ser Abonne-lo Aperta a ode Tse Abonne-la T Dana